Me que é pessoal, sou o seu boy White Negatives and we're back in this internet street, como vocês já sabem, as you already know, bem-vindos a mais uma reaction aqui no canal, pessoal. Pessoal, antes de mais, eu queria agradecer o apoio que vocês estão aí a dar às minhas reactions, muito, muito, muito obrigado, man. Significa muito mesmo e, tipo, nestas últimas semanas, principalmente nas duas últimas semanas, uma e meia, a quantidade de visualizações que nós temos conseguido aqui para o canal e também de subscritores para o canal tem sido do caraças, man, algo que eu não estava à espera, eu estava à espera aqui a levar-me um bocadinho mais de tempo a chegar a pelo menos a 100 subscritores neste canal, White Negatives e Reacts. Como vocês já sabem, eu tenho outro canal também, White Negatives, que aí é só fotografia. Quero voltar a postar vídeos em breve agora, em Março, estou já a gravar uns quantos para esse canal. Mas já, pessoal, voltando aqui ao White Negatives e Reacts, que é o canal onde nós estamos aqui, queria agradecer o vosso apoio e, pá, a nível de comentário, gosto de subscrições também, tenho visto aí os números aumentar de uma maneira muito significante e, como é óbvio, isso também só é possível, porque vocês estão aí a ver os vídeos e o YouTube também deve estar a recomendar, alguns de vocês também, em princípio, devem estar a partilhar, portanto, eu só queria deixar aqui uma mensagem de agradecimento e o caminho é só um, que é para cima. Pessoal, eu hoje tenho aqui uma nova reaction para vocês, tenho o Me Like Dillas, com a música Maçã, vi aqui no meu trending, portanto, eu disse assim, ok, já, vi aqui no trending, vamos dar aí um check e ver o que é que se passa com o Maçã do Dillas. Como vocês já sabem, só para reforçar aqui, como sempre, eu não ouço os sonhos ou vejo os vídeos antes das minhas reactions. Pessoal, o máximo que eu posso fazer é ouvir as músicas, porque às vezes é difícil, tipo, não ouvir, principalmente quando são, tipo, cantores que eu já espero algo há algum tempo, etc, etc, por várias razões, eu posso ouvir a música antes. Se assim o fizer, eu digo logo antes da reaction, pessoal, já ouvi a música, etc, mas isso é o máximo que eu faço, é ouvir a música antes das minhas reactions. Eu nunca vejo os vídeos antes das minhas reactions. Se eu ouvir a música, eu digo logo. No caso desta, pessoal, não ouvi a música ainda e também não ouvi o vídeo, como é óbvio, portanto, vamos passar a reaction. Me Like Dillas, Maçã, let's go! O que é que nós podemos esperar aqui, não é? Vamos ver. Eu aqui nesta parte, e já estou aqui a parar, mas eu aqui nesta parte onde eles estavam, tipo, a dizer para ele sair da moto ou, tipo, a baixar-se, etc, eu gostaria de ter, tipo, visto um bocadinho de sound design, ou seja, gostaria, tipo, de, sei lá, umas vozes, tipo, ah, que é tão, tipo, abaixa-te, abaixa, tipo, uma cena assim. Acho que ficava mais, tipo, na cena de vídeo, não é? Porque a primeira vibe que eu recebo aqui é que eles estão a tentar fazer só aqui destes segundos, eu não sei, não é? Vamos ver se assim se mantém. Eu acho que eles estão a tentar fazer aqui uma cena, tipo, thriller, tipo, short movie-like. Portanto, eu gostaria, pá, acho que seria um plus se eles tivessem posto aqui um sound design, tipo. Deixa-me ter aqui a minha coluna a carregar antes que isto... Desligue. A qualidade está lá, man, do vídeo. Tanto jurei que nunca peguei, vamos voltar, vamos voltar. Tanto jurei que nunca peguei, enquanto dizia, mordia a maçã. Tantas alturas que ninguém ouvia, aquilo que eu não podia dizer amanhã. Tanto jurei que nunca peguei, enquanto dizia, mordia a maçã. Agarra naquilo que é teu, mantém a firmeza na mão. Perdoa-se de acontecer, mas gaga para quem for embora. Agarra naquilo que é teu. Como já falei aqui numa das minhas reactions, pessoal, foi na reaction do Rafa G, se não me engano. Acho que foi na reaction do Rafa G. Mete aqui o cartãozinho, pessoal. Podem ver depois desta reaction. Esta cena das luzes da polícia, podem, tipo, realmente, eles podem ter, tipo, um carro lá fora ou não. Mas também podem utilizar luzes para fazer estes efeitos. Como vocês veem aqui, esta luz que eu tenho vermelha, e eu também mostrei lá no vídeo do Rafa G, até peguei mesmo na luz. Esta luz aqui tem, também, efeitos e tudo mais. E um dos efeitos que tem é, tipo, polícia ou da ambulância. E ela, tipo, pisca com as luzes, tipo, azuis e vermelhas. Ou seja, caso vocês tenham um carro, e como vimos aqui no vídeo, eles têm carros e também têm a mesma cena da polícia. Portanto, eles podem ter posto só o carro lá fora e, com isso, e captar aqui dentro de casa. Mas, caso vocês não tenham um carro a vosso dispor, vocês podem, tipo, pegar numa luz. Não diria esta aqui, né? Porque, como isto é um cenário maior, né? Tipo, é uma casa, ou seja, esta luz na parte de fora, creio que não será forte o suficiente. Então, vocês precisam de uma luz maior, uma luz mais potente. Portanto, basta terem uma luz que tenha efeitos e vocês conseguem fazer isso, pessoal. Por vezes, até se calhar, pode ser mais barato. Arrendar uma luz para fazer isto, do que, tipo, arrendarem um carro e fazerem essa cena, né? Mantenha a firmeza na mão Perdoa-se o que aconteceu Mas gaga para quem for embora Olha para a pinta do galã Todo o carro que é Mont Blanc Acorda quando anoiteceu Mas quando sentei da manhã Quero o Ferrari para mamar E se não fosse o rap o que tinha acontecido Eu tenho uma noção No sítio onde paro nunca tinha aparecido Às vezes, olha, à volta tenho pena Sei que vão dizer, não estou na mesma A vossa cabeça é muito petena Tu ficas a sorrir com as hienas Eu acho que a luz não está de fora de tudo Eu acho que a luz está, tipo, aqui no lado esquerdo E pela não andar com cagá Em termos da imagem, como a imagem está aqui Deixa eu voltar um bocadinho Eu acho que está muito diffused Está muito E nós conseguimos ver aqui Tipo, nos highlights das velas e tudo mais Está muito soft Ou eles utilizaram um Black Pro Mist Filter Um filter Black Pro Mist E há várias marcas, pessoal Há várias marcas nisso A mais conhecida, digamos assim, é da Tiffan E há várias forças Em termos de filtragem De como é que vocês querem Por exemplo, tem um full stop Será muito forte Tem half Tem metade Tem um quarto E um aneith Portanto, isso são, tipo, as forças que têm da cena E, tipo, do full stop Ou aneith Mais forte Menos forte, né? Portanto, eu acho que eles utilizaram algo aqui deste género Eu, por acaso, este fim de semana Tive uma campanha que eu filmei Aqui em Londres E utilizei um One Core Black Pro Mist Utilizei isso E foi a minha primeira vez a utilizar o filtro Pessoalmente E, pá, do caraças mesmo Porque deixa as luzes, tipo, blown out Boé, tipo, assim, estás a ver Sem ser muito forte E também dá um toque na pele Deixa a pele mais suave Eu acho que eles utilizaram isso Ou então Meteram aqui mist neste room Neste quarto, estás a ver Neste quarto, nesta sala Encheram isto de mist Que também já falei aqui Em duas reactions mias também A diferença de fogo para mist Eu acho que eles meteram aqui mist Um ou outro Este toque do corvo foi muito fixe, man Este toque do corvo foi muito fixe em termos de produção Mas em relação também ao que ele está a dizer Quem não te fala vem me dizer alô E o corvo é tipo meio que uma ave muito Normalmente é associado a filmes e séries Não sei o que, tipo, em termos de morte Desconfiança Cenas mais dark, né? E aqui ele dizer esta dica Quem não te fala vem me dizer alô E depois tem a cena da voz do corvo em termos de produção Acho que na minha opinião foi muito bem encaixado Eu tenho ouro no meu pulmão Estou no mar de água penta Não gosta de mim, tenho pena Segui o sonho, estou na venda Fala do carro, estou na vivenda Não fica à espera que eu te atenda Olha para mim, estou na mesma Olha para mim, estou na mesma Eu tenho ouro no meu pulmão Estou no mar de água penta Não gosta de mim, tenho pena Segui o sonho, estou na venda Fala do carro, estou na vivenda Não fica à espera que eu te atenda Bom shot Bom shot Olha para mim Volto agora para o shot do início Como eles abriram Este shot aqui final Como eles acabaram o vídeo Acho que eles podiam ter utilizado mais ao longo do vídeo Para ser sincero Eu acho que eles podiam ter utilizado mais Este shot aqui Sei lá Eu acho que eu curti do vídeo Pessoal Ok deixa-me dar aqui a minha opinião em relação ao vídeo e à música Em relação à música Cinco estrelas Mal o beat deu o drop Foi logo o catchy E ganhou-me logo aí Portanto é de adicionar à playlist de certeza absoluta Dicas que ele deu ali também Curti Em termos de vídeo Gostei Está um vídeo bem feito Aquela parte ali Tipo o que eu disse De Black Pro Mist Ou então Mist mesmo Que eles utilizaram uma máquina Para ter mist ali É possível que eles tenham utilizado isso Parece-me a mim É a minha opinião Em relação a isso Em termos de qualidade Também está lá Curti a maneira como eles acabaram o vídeo Com a mesma imagem Como eles começaram o vídeo As cenas aqui que eu metia talvez o plus Foi em relação ao que eu disse A sound design no início Quando os polícias estavam ali a dizer Ah baixa Então sai da moto Acho que ficava difícil ter ali Um sound design Tipo de alguém a dizer isso Tipo no fundo E tipo Não tinha de estar Tipo Tipo à frente Digamos assim Tipo É perceptível Podia estar tipo No background Ou meio assim Meio muddy Ou meio que Underwater Tipo baixo d'água Aqueles efeitos que eles fazem Então acho que também Ou meio que distorcido um bocado Acho que isso funcionava muito bem Nessa parte do vídeo Outra coisa também Para dar um plus Na minha opinião Eu gostaria de ter visto mais shots Tipo como eles meteram ali Para o fim Na mota mesmo Ou então Sei lá Metiam uma GoPro Na parte tipo de Na parte da frente da moto Em que tu vias Tipo ele Não sei se estão-me a fazer entender Pessoal É que tipo Na parte da moto Certo Do guiador Se eles metessem ali Uma GoPro Direcionada para ele E nós pudéssemos ver Tipo super wide Acho que isso ficava Fiz também Pá e depois E depois E depois Tendo as más acima Tipo FPV drones E tudo mais Mas isso também Como é óbvio Já requer um nível maior De produção Mais pessoas Mais budget Etc Mais cuidados de segurança Também Etc Etc Mas eu curtia De ter visto isso Também Acho que ficava Muito fixe Mas eu acho Tipo Tirando o FPV drone Se eles metessem Tipo uma GoPro No guiador da moto Ou então Sei lá Filmassem tipo De um dos carros Da polícia Ele andar na moto Acho que ficava Fiz também Mas isto são aqui Ideias Que na minha opinião Metiam o vídeo Ainda mais em cima E também Acrescentavam Uma diferença Também de shots Acrescentavam mais ainda Shots diferentes Mas já pessoal Tirando isso Mano Isto são só sugestões E como é óbvio Again É a minha opinião Pessoal O vídeo Está muito fixe Eu curti do vídeo Curti da qualidade também Curti ali da parte Em que tinha O Pipes Todo ali Da zona Com ele E tudo mais E em termos de música Mano Na minha opinião Está do caraças Vou adicionar a playlist De certeza Absoluta Pessoal Fica aqui mais uma reaction Para vocês Espero que vocês tenham gostado Se vocês estão a gostar Do conteúdo que eu estou A previdenciar para vocês Pessoal Considera comentar Dar aí esse gosto E também subscrever E quem saiba Partilhar aí com o vosso pessoal Família Etc Etc Este é o boy White Negatives Vejo-os na próxima Be blessed We out